Fala pessoal, mais um vídeo no canal aí, veículo Mercedes-Benz, ele é um 2044 2011, ele é um premium, essa caixa de mudanças dele aqui é comandado pelo módulo EPS, nós vamos mostrar aqui pessoal, caixa de mudanças no aparelho aqui, a gente vai entrar aqui ó, tá na transmissão, caixa GS211, vamos mostrar aqui o modelo dela, você pode, esse carro é um 2011, ele tem ali a embreagem ali ó, eu vou mostrar aqui pra vocês um detalhe aqui ó, se eu programar a marcha aqui ó, jogar pra frente aqui pessoal, aperta aqui, joga pra frente ó, pode ver que tá no neutro lá, e eu pisar na embreagem aqui ó, pode ver que já vai engatar a marcha direto lá, já engatou a marcha direto, colocar no neutro é só apertar aqui ó, lá no neutro, a programação dessa marcha aqui ó, se eu jogar pra frente, não pisei na embreagem lá ó, tá no neutro, pisar na embreagem lá ó, ela já programa a marcha, então nós vamos mostrar do outro lado ali, o módulo dessa caixa, então pessoal, o módulo dessa caixa de mudanças, ele fica localizado aqui ó, na coluna lá do direito do veículo, é esse módulo aqui ó, o módulo EPS, a gente vai forçar ele aqui pra dentro, aqui ó, forçar pra dentro e remover ele aqui, esse, esse é o módulo EPS, é ele que faz aí a troca de marchas desse veículo, nós vamos mostrar aqui pra vocês aqui ó, ele faz o controle aí da troca de marchas desse veículo juntamente com o módulo FR, então nós vamos mostrar ali na caixa de mudanças alguns sensores e as válvulas que vai ali de atuação na caixa de mudança, nessa caixa de mudança GS 211. Bom pessoal, nesse ângulo aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, esses dois sensores ali, à direita e à esquerda, esse sensor aqui, da esquerda, ele é o sensor de reconhecimento da marcha e esse da direita aqui é o sensor de posição da marcha, então a gente tem aí, reconhecimento e posição da marcha, esses dois sensores aqui que vai na parte de cima dessa caixa de mudanças, só lembrando aí pessoal, que esses sensores tem a mesma numeração, pode vir aí ó, eu posso substituí-los de posição aí, tem a mesma, mesmo tamanho, mesma numeração, se você precisar fazer um teste né, pegar um parâmetro, você pode tirar os dois aí, mudar de posição. Na parte traseira aqui da caixa de mudanças, sensor de velocidade, e aí ó, aqui na lateral esquerda, sensor do nível de óleo da caixa de mudanças, esse aqui é o sensor de rotação da caixa de mudanças, esse aqui é o sensor de posição da embreagem, ele vai aqui nesse conjunto do servo aqui ó, todas as vezes que remover a embreagem ou trocar o servo, é necessário fazer a parametrização, fazer ela pelo veículo, tem aí um vídeo no canal, ou fazer a configuração através do aparelho. Bom pessoal, vamos mostrar agora aqui as válvulas, o conjunto dessas válvulas solenoide, a referência dessa válvula aqui ó, ela é válvula do grupo multiplicador 2, né, tem aí três pinos ó, a referência dessa válvula que vai aqui na traseira da caixa de mudança, válvula do grupo multiplicador 2. A próxima válvula ela vai aqui do lado direito da caixa de mudanças, a gente tem essa aqui ó, tem essa aqui na frente e essa aqui abaixo ali ó, você pode ver ali ó, essa aí abaixo pessoal, ela é a válvula de posição do grupo de marchas 1 e válvula de posição do grupo de marchas 2, então aí a gente tem essa válvula aqui fazendo aí, essa função aí ó, válvula de posição do grupo de marchas e válvula do grupo multiplicador 2. Essa válvula aqui é a válvula do split alto e baixo, vou mostrar aqui pra vocês aqui ó, essa daqui na frente aqui do câmbio aqui é a válvula do split alto e baixo, pode ver aí ó, e essa outra aqui ao lado dela, essa aqui ó, essa outra aqui é a válvula aí de posição do grupo multiplicador 1 e a válvula do grupo multiplicador 2. Aqui pessoal, do lado esquerdo, logo acima aí do servo de embreagem, a gente tem aqui essa válvula, essa aqui ó, ela é a válvula de entrada das marchas ímpares e pares, e na parte de trás ali, a gente tem a válvula de saída ímpar e par, então, essa daqui é a válvula de entrada ímpar e par, e a de trás lá é a válvula de saída ímpar e par, fica logo acima aqui do servo de embreagem. Nesse outro ângulo aqui, logo acima do servo aí, fica a válvula aí de saída das marchas ímpar e par. Aqui na traseira da caixa, ao lado do sensor de velocidade do topógrafo, a válvula do grupo multiplicador 2, fica localizada aqui ó, na traseira da caixa. Tá aí pessoal, esse vídeo dessa caixa GS211, desse veículo AX, 2011, ele é um prêmio. Então, vamos encerrar o vídeo aí, mostrando esse módulo aqui ó, o módulo EPS que faz aí o gerenciamento dessa caixa GS211. Tá ok pessoal? Tá aí, esse módulo ele trabalha junto com o módulo, é, módulo CPC FR, trabalha junto com esse módulo EPS aqui da caixa de mudanças, GS né, referência na Mercedes-Benz caixa de mudanças GS. Então, esse módulo aqui, ele é o gerenciador do GS, ali embaixo. Tá ok pessoal? Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, pra receber aí novos vídeos, novas dicas. Um abraço e até o próximo.